Estamos aqui no Ginásio Polo Esportivo Tarreizão, em Riacho de Santo Antônio, onde neste sábado acontece a abertura do segundo campeonato municipal de futsal, uma realização da Prefeitura, através da Diretoria de Esportes e também Secretaria de Cultura. Estou aqui ao lado do diretor de esportes, Fabinho, onde neste momento os homens estão trabalhando na pintura, na recuperação aqui do piso da quadra poloesportiva. Então, Fabinho, praticamente tudo pronto para a abertura dos jogos? Tudo pronto já, graças a Deus, como você está vendo o Ginásio aí, tudo prontozinho aí para a gente dar a abertura aí no dia 17 de sábado agora, se Deus quiser, do campeonato de futsal aqui de Riacho, onde tem a realização da Prefeitura de Riacho de Santo Antônio e todo o apoio do prefeito Marcelo Barbosa, onde a gente está dando início aí às 17h da tarde, se Deus quiser, sábado, aí com 12 equipes aqui. Esse ano aumentou 12 equipes, graças a Deus vai ser um grande campeonato, bem organizado. Estamos trabalhando esse ano para ser uma organização mais show de bola, se Deus quiser, e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Fabinho, e é bem verdade que o prefeito Marcelo Barbosa, ele tem investido bastante no esporte de Riacho de Santo Antônio. Agora há poucos dias tivemos a realização do campeonato de futebol, já iniciando o ano agora com o campeonato de futsal. A gente sabe da importância do esporte para a cidade, né? É verdade, Júlio, é verdade. Nós terminamos o ano aí com um grande campeonato de campo, onde foi a realização também da Prefeitura de Riacho, com todo o apoio do prefeito Marcelo. Já estamos entrando o ano com outro grande campeonato de futsal aqui em nossa cidade, que vai ser um campeonato muito bem organizado esse ano. A gente também, esse ano, minha equipe aumentou mais para trabalhar comigo também. Tudo vai ser mais organizado, se Deus quiser. Fabinho, falando em organização, claro, um evento como esse requer, de fato, uma estrutura organizacional cada vez melhor. A gente sabe que vem as torcidas, vem prestigiar muita gente, então o espaço também existe naturalmente algumas regras. Por exemplo, a questão de bebidas vai ser permitida no local, como é que vocês pensaram? É verdade, é verdade, Júlio. Esse ano a gente está organizando para ninguém entrar com bebida alcoólica aqui no ginásio. Se quiser entrar com refrigerante, água, mas bebida alcoólica ninguém vai poder entrar para a gente organizar mais, para a festa ficar mais bem organizada, se Deus quiser. E claro, a gente espera você no próximo sábado, dia 17, a partir das 17 horas, com cobertura total, aqui do blog do Júlio, a informação na hora certa. E aí Legenda Adriana Zanotto